Por que é tão fácil aprender inglês deste jeito? A aula de hoje tem como base a minha metodologia de bloquinhos, mesmo porque eu não sei ensinar inglês de outra forma, pois essa metodologia é a mais rápida e intuitiva que eu conheço. Se existisse um jeito mais fácil, eu faria de outro jeito, não é mesmo? Se você já é meu aluno do curso completo do Zero Avançado, me deixe aqui um comentário dizendo o que você acha da nossa metodologia e como você está conseguindo evoluir no aprendizado da língua inglesa. Se você ainda não é meu aluno, fique comigo até o final e entenda, porque esta é a maneira mais fácil de se aprender inglês. E ainda nesta aula você vai ver que com poucas palavras, em pouquíssimo tempo, você será capaz de criar dezenas de frases. E olha, eu tenho uma surpresa especial para você no final deste vídeo, hein? E você já sabe, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque aqui você encontra muitas dicas de inglês, verdadeiras aulas aí, com muitas dicas para você decolar no seu inglês. Vamos lá, por que eu chamo de metodologia de bloquinhos? Porque na verdade são seis bloquinhos. No primeiro bloquinho eu coloco as pessoas. As pessoas são os pronomes, eu, você, nós, eles, I, you, we, they. E eu gosto de separar neste grupinho. Primeiro essas pessoas e depois um grupinho com he, she, it. Você já vai entender porquê. O segundo bloquinho, a segunda coluna ali, nós vamos colocar verbos. São as ações que essas pessoas do primeiro bloquinho, essas pessoas vão fazer essas ações. Então nós colocamos os verbos, comer, brincar, jogar, trabalhar, qualquer verbo, ok? E ali você já vai criando suas frases. Eu como, I eat, você come, you eat, nós comemos, we eat e assim por diante. E nós vamos aprender que para aquele grupinho do he, she, it, que é o neutro ali, nós vamos aprender que a conjugação no presente, para eles, de todos os verbos, você precisa acrescentar um S. Não tem nada a ver com plural, tem a ver com a conjugação que acompanha essas pessoas, né? Em português também é assim, eu como, ele come. Muda. Em inglês é I eat, he eats. Com um Szinho ali no final, beleza? Isso vai valer para todos os verbos, menos aquele metidinho do verbo to be, que segue uma regrinha só para ele, nós falaremos sobre ele em uma outra oportunidade, tá? Eu vou dar exemplos aqui com o tempo presente para todos os verbos, menos o to be. Essa regra serve para todos os verbos, isso que você ouviu. Vamos lá. Para completar ali o terceiro bloquinho, você vai se fazer a seguinte pergunta. O quê? Como assim? Esse o quê vai depender do verbo que você escolheu. Se for comer, vai comer o quê? Se for beber, vai beber o quê? Se for falar, vai falar o quê? Um idioma e assim por diante. Então, vamos lá. Eu como, I eat. O quê? Ali você tem uma lista de coisas de comer. I eat pizza. I eat salad. I eat bread. Aí você pode já colocar todas as pessoas. Nós comemos pizza. We eat pizza. Eles comem uma fruta. Eles comem maçãs. They eat apples. E se for he, she eat, tem o S. Lembra? Ele come peixe. Como ficaria? He eats. Com S? Fish. Joia. Então, você conhece aí. 20 palavras de coisas de comer. Você já consegue criar as suas frases com essas pessoas do primeiro bloquinho. Mesma coisa vai servir para beber. Se você sabe lá, 5, 10 vocabulários de beber, você já consegue fazer as suas frases. Por exemplo, I drink milk. You drink coffee. We drink juice. They drink water. He drinks. Uma coisa de beber. Que tal? Soda. Refrigerante. She drinks tea. Ela bebe chá. E esse it? Faz de conta que esse it é um gatinho. O gatinho bebe leite. Eu posso dizer, the cat drinks milk. Ele bebe leite. Apontando ali para o gatinho. It drinks milk. Beleza? Ótimo. Já temos então os três bloquinhos. As pessoas. O verbo. E o que você faz com aquele verbo. Para ter uma sentença, uma oração, uma frase, isso já é mais do que suficiente. Não é mesmo? Mas agora os outros três bloquinhos servem como complementos. Que você vai fazer a seguinte pergunta. Com quem você faz isso? Eu estudo. Eu estudo o quê? Inglês. Com quem? Com minha mãe, com meu irmão, com meus amigos. Então você vai completar ali a sua frase. I study English. Com quem? With my sister. Com minha irmã. With my brother. Com meu irmão. Com meu professor. With my teacher. E assim por diante. Você pode beber alguma coisa com alguém. Comer alguma coisa com alguém. Percebe como é muito fácil de você criar suas próprias frases? Ah, uma dica aqui é. Mantenha essa ordem, tá? Vai ser bem melhor para você. Confia em mim. Pessoa, verbo, o que? Com quem? O nosso quarto bloquinho é onde. Onde você faz essa ação e com quem, né? Que você já falou. Onde você vai fazer isso? Eu estudo inglês com a minha irmã na escola. Então olha o tamanho que já fica a sua frase. E aqui nesse onde você vai colocar uma lista de todos os lugares que você já conhece. Mas eu sei, tem as preposições. Já vamos falar sobre isso. Vamos lá. Eu estudo o que? Inglês. Com quem? Com a minha irmã. Onde? Na escola. Então vamos lá. I study. O que? I study English. Com quem? With my sister. I study English with my sister. Na escola. At school. I study English with my sister at school. E ali você pode dizer. Eu como pão com meus filhos em casa. Eu bebo suco de laranja com os meus amigos no trabalho. I drink orange juice with my friends at work. Então você percebe como vai ficando tudo muito fácil. E é claro que as preposições tem que estar grudadinhas ali. At home. At school. At work. E quando for os outros lugares. In the. At the. A gente vai aprendendo junto. Cada preposição que acompanha cada lugar. Ok? Pra ficar bem fácil. E o último e sexto bloquinho é quando você faz isso. Quando? De manhã, de tarde, de noite, todos os dias, agora, ontem. Se você fez uma frase no passado, amanhã. Se a frase é no futuro, você vai dizer quando você faz isso. Por exemplo. Eu jogo futebol com meu filho em casa de manhã. Que tal? Vamos lá? I play soccer. Com quem? With my son. Onde? At home. Quando? In the morning. E quando a gente aprende o morning, a gente já aprende que é in the morning. Fica grudado. Você nunca vai dizer at morning. Você já vai aprender in the morning, grudadinho. Vamos lá? Mais uma? Que tal? Eu falo inglês com os meus amigos em casa agora. I speak English. Com quem? With my friends. Onde? At home. Quando? Now. Agora. Então, percebe como todo esse vocabulário que você já tem solto aí na sua mente, teacher, eu sei ler, eu até entendo, mas na hora de montar uma frase eu não consigo? Essa é a estrutura que você precisa aprender para montar as suas frases. Nós fizemos exemplos com as frases na afirmativa, mas nós também podemos usar a forma negativa. Aí tem a regrinha lá do I don't, verbo, you don't, verbo, we don't, verbo. Para he, she, it, nós usamos doesn't. E daí tira aquele S que tinha lá na forma afirmativa. Ele bebe, he drinks. Ele não bebe, he doesn't drink. Mas o segredo está em fazer muitas frases, porque a sua boca vai falar sozinha sem você precisar pensar. Acredite em mim. Viu como é fácil aprender inglês? Você só precisa começar da maneira correta, como eu sempre digo. Sim, inglês tem um começo, meio e fim. E olha, esse começo não tem nada a ver com o verbo to be. Por que aprender uma regra complicadinha, diferentona, para falar apenas um verbo, ser e estar? Se você pode aprender essa regra que nós acabamos de aprender e falar todos os verbos, beber, comprar, brincar, jogar, enfim, todos eles, menos ser e estar, claro. É muito mais inteligente começar dessa maneira, porque você vai fluindo na fala. Se você sabe 20 palavras, você já consegue criar dezenas de frases. Se você sabe 100 palavras, centenas de frases, se não milhares. E você vai conseguir se expressar. Isso gera uma dopamina. Você fica viciado em estudar, porque você consegue ver o seu progresso. Parece mágica, mas não é. Você só tem que colocar ali os detalhes. Imagine que eu já fiz todo esse trabalho para deixar prontinho, numa ordem perfeita, para você realmente destravar o seu inglês. Então, se você realmente precisa falar inglês urgente, seja pelo motivo que for, eu tenho certeza que eu posso te ajudar pela metodologia e por todo o nosso suporte, inclusive via WhatsApp, no qual você pode me mandar os seus áudios. Que tal? Eu vou deixar aqui mais um incentivo, hein? Um cupom de desconto para você usar aí e adquirir o nosso curso completo. Ele vai ficar válido por poucos dias. Então, aproveite. Se você precisa falar inglês, este é o meu presente para você. Nossos contatos também estão aqui na descrição. Se você precisar tirar alguma dúvida, chame o nosso suporte. Nós estamos aqui para te ajudar e para te servir. God bless you so much. See you soon. Tchau. 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 Tchau.